Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 28 de abril. E o Cidadania está aqui ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. No programa de hoje, nós vamos conversar com a advogada, mestre em ciências criminais, Clara Moura Maziero. Ela vai nos falar sobre o seu livro, que se chama O Movimento LGBT e a Homofobia, que aborda, entre outros focos, a trajetória do movimento social, questões jurídicas e político-criminais. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curte a nossa página, sugira assuntos, fale sobre o programa que a gente está aqui, aguardando a sua participação. Deixa eu dar boa noite à nossa convidada, Clara. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Clara, por quê? Agora, eu ia mostrar o livro, mas eu tinha que dar tantas as informações. Por que tu escolhesse esse tema para a tua dissertação de mestrado, que se tornou o livro e que foi lançado na semana passada? Todas as informações que ainda não foram dadas. Por que a escolha deste tema? Pois é, então, eu estudei agora no mestrado em ciências criminais da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a perceber que movimentos sociais, né, de uma linha progressista, como o movimento feminista, de negros e LGBT, estavam demandando por mais direito penal. E eu sou uma crítica do direito penal e isso começou a me incomodar. Ora, eles defendem a utilização do direito penal, que é um instrumento violador de direitos humanos, para a defesa... É, é o primeiro questionamento que tu faz. É, para a defesa de direitos humanos, né, no caso, os direitos humanos deles. E aí, eu comecei a entrar nessa pesquisa com esse viés crítico em relação a isso. Até tinha uma hipótese que eu acabei mudando no decorrer da pesquisa, né, de que, na verdade, a demanda é legítima. Existe uma grande demanda, para criminalização especialmente, seria isso? Sim, existe uma grande demanda do movimento LGBT, em função da violência homofóbica, né, que existe muito no Brasil, né, a gente tem dados, o Grupo Gay da Bahia, todo ano publica seus dados, que temos uma morte a cada 26 horas, no ano de 2012, né, tiveram uma morte a cada 26 horas, de... Em razão do preconceito à orientação sexual, né, não é uma morte, assim, um latrocínio, a pessoa, né, não, a pessoa se sentiu ofendida por alguma razão, né, e matou aquela pessoa. E também a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência fez uma pesquisa em 2012, relatando que em 2011, né, houveram 18,65 violações, houveram, na verdade, 18,65 denúncias, né, de pessoas que sentiram vítimas de violência homofóbica, de alguma forma, pode ser agressão física, pode ser verbal, né, pode ser até mesmo em casa, que acontece bastante. Como é feito de curiosidade até, né, e estamos numa televisão pública, numa TV educativa, e tu colocas, assim, uma das primeiras coisas do teu livro, a definição de homofobia, que é um pouco diferente do que a gente trata hoje, até tu falasse agora de violência homofóbica, né. Queria que tu explicasses um pouco essa diferença, assim, da homofobia e realmente desse preconceito, dessa violência, opa, que caiu tudo aqui agora, e dessa violência que leva a crimes, etc. É, a homofobia, se usa esse termo para designar a violência... Eu vou juntar aqui. A violência decorrente, né, de um preconceito ou uma discriminação em relação à orientação sexual da pessoa. Na verdade, hoje em dia até o movimento tem preferido que se use o termo homolesbotransfobia, porque daí seria a homofobia contra homossexuais, contra lésbicas e contra trans. Eu até digo isso no meu livro. Mas todos... Bom, tá certo. Eu uso o homofobia para designar todos. Porque todos têm uma orientação sexual, homossexual, não? Sim, sim. Na verdade, eles todos têm uma orientação não heterossexual, eu diria. Tá certo. E aí tu prefere usar esse termo? Aí eu uso homofobia para não precisar ficar repetindo homofobia, lesbofobia, transfobia. Eu tenho usado só homofobia, mas tem essa questão, o movimento tem usado agora homolesbotransfobia para abranger todos os preconceitos dentro desse conceito. E do ponto de vista do direito, isso muda muita coisa, afeta alguma... Pois é, não, na verdade o que acontece? A homofobia não tem um marco legislativo de enfrentamento à homofobia. Nós não temos uma lei, como tem a Maria da Penha, como tem a lei 7000, alguma coisa em relação ao racismo, e a injúria racial também que a gente tem, não... Falta, né, no Brasil uma lei que diga, olha, homofobia é crime, né? Na verdade não é homofobia, não se usaria homofobia, se usaria assim, ó... Essa violência. Essa violência decorrente de preconceito, né? A orientação sexual da pessoa, né? Uma falta de respeito em relação à orientação sexual daquela pessoa, né? O que acontece? Parece que a sociedade muitas vezes não compreende que nem todos são heterossexuais. Na verdade, há várias maneiras de se manifestar as suas sexualidades, né? E a heterossexualidade parece que é imposta como uma norma social que nem todos se encaixam nisso, né? Há uma variada gama de identidades sexuais e práticas sexuais que não entram dentro do conceito de heterossexualidade. E aí parece que quem não é transexual é errado, é desviado, é doente... É anormal. É anormal, exato. E aí atinge de alguma forma e aí gera o preconceito. E como estudiosa do direito, tu não acha assim até um pouco... Normalmente, às vezes, até acontece no país mudar, porque tem que mudar paradigmas, tem que mudar comportamentos e mudar isso através de uma lei? É, eu acho que não, assim, principalmente uma lei criminal, eu diria que não é o único caminho. Sim, porque não é porque existe uma lei contra o racismo que deixa de existir o racismo, temos até casos, né? E não deixa, né? Mas tu percebes, assim, por exemplo, pelo menos no Congresso tu não vê um discurso de um deputado, de um senador racista, né? Assim, e em relação à comunidade LGBT a gente vê, né? Eles dizem, meu Deus, gays não são homens e falam coisas, assim, descabidas, né? E nesse sentido falta um marco legislativo para proteger essas pessoas. E aí eu digo, o direito, ele também funciona como um instrumento de transformação social, mas claro que não vai vir pelo direito, né? Vai ser um movimento social e eu já vejo a cada vez, ao mesmo tempo que eu vejo uma cada vez maior tolerância em relação a isso, vendo a novela, já tem aparecido personagens não estigmatizados, né? Porque também não adianta usar um personagem totalmente estigmatizado que não é como é que funciona. Sim, como muitas vezes é o que vinha aparecendo. Exato. E isso também vai ajudar. E aí, ao mesmo tempo que tem uma maior tolerância, também a gente vê a maior reação, né? Então, a gente vê casos na imprensa de aquele menino que foi esfaqueado, eu não sei, pelo pai, porque ele tinha os jeitos afeminados, ele era uma criança, estava lavando a louça, alguma coisa do tipo. E isso é cultural, né? Então, tem que romper com essa ideia de que o homem tem que ser viril e tem que ser heterossexual e tem que gostar de azul e tem que gostar de mulher, né? Não é assim, as pessoas são... E ao mesmo tempo para mulheres, né? E também, claro, para a mulher é o mesmo valor. Às vezes, não sei se tu teve que fazer, não sei se tu chegasse, claro, conviveu muito com o pessoal, com os movimentos sociais, que o preconceito é tanto quanto, e muitas vezes as mulheres talvez levem um preconceito até maior. Sim, as mulheres também. E tem até uma vertente que diz, né? A própria homofobia, ela também tem uma raiz do machismo, porque acontece, tu é homem, tu tem que ser homem, como é que tu vai te portar como uma mulher, vai ser afeminado, né? Então, também, da mesma forma que existe machismo, a homofobia entra junto. E a questão dos movimentos sociais, como é que foi a tua pesquisa junto aos movimentos sociais? Foi. É, na verdade, eu fiz uma pesquisa mais... Foi teórica, foi referencial bibliográfico em relação aos movimentos. Eu peguei algumas pesquisas sobre eles e usei falas, discursos dos integrantes dos movimentos, para chegar nessa questão de que eles acham que falta, sim, um marco legislativo e eles defendem. Não é uma unanimidade dentro do movimento, até porque o movimento LGBT é um movimento muito heterogêneo. É muito heterogêneo, né? Enfim, eles agora tiveram essa questão, agora vai ter a parada gay em São Paulo, né? E estava uma discussão se ia ser a lei João W. Nery ou a criminalização da homo, lesbo, transfobia, o tema da parada. Essa lei João W. Nery... É de identidade sexual, para os trans, né? No caso. E é do João Willis com a Erika Kukai, né? Dois deputados. E aí tem essa coisa, e aí tem, ah, que há preconceito aos trans dentro do próprio LGBT. Então, é um movimento também muito heterogêneo. Mas há, sim, forte a demanda com relação à criminalização, seguindo a linha das mulheres, né? Que as mulheres conquistaram a Lei Maria da Penha, né? E a Lei Maria da Penha é uma lei muito interessante, é uma lei complexa, é uma lei que demanda uma série de, né? Não só a questão da criminalização, mas todo o atendimento à mulher, né? Delegacias especializadas. Porque hoje, se um gay vai fazer uma denúncia na delegacia, ele vai ser hostilizado, provavelmente. Como as mulheres eram. O que que tu fez para apanhar? Hoje em dia, não... Não se justifica mais. Exato. É uma evolução nesse sentido, né? E aí gera toda uma nova cultura de atendimento a esse tipo de caso, né? E tu aborda também um pouco o lado psicológico, né? Porque agora tu falava nessa lei que fala da identidade. Aqui no Rio Grande do Sul, até em função de uma demanda no Conselhão, pode... O transexual pode usar a identidade social. Mas isso não vale a partir em outros estados. Exato. E não tem uma lei nacional quanto a isso. Não tem uma lei nacional quanto a isso. E como é que é? Como é que foi essa tua pesquisa no lado psicológico? Porque também é uma barra, né? A pessoa não se identifica com o no sexo que ela tem e tem que ir. Claro, porque acontece. A homofobia, ela além de ser essa homofobia interpessoal, né? Que é a fóbica mesmo. Sim, da questão da orientação. E aí tem a homofobia simbólica, que é cultural, né? Uma questão de... A homofobia institucional também. E o que que é a homofobia institucional? É quando o Estado, ele age de maneira preconceituosa e discriminatória contra esse grupo. Como, por exemplo, patologizando, né? A transexualidade hoje é patologizada. Ela é considerada um transtorno de identidade de gênero. Certo? Então, o que acontece? Elas têm direito à cirurgia, por exemplo... E visto pelo SUS. Pelo SUS. Só que para elas conseguirem, elas têm que ter um laudo médico de um psiquiatra, né? E isso talvez não se justifique mais essa questão. Há uma luta muito grande pela despatologização da identidade trans. A própria homossexualidade, até 95, era considerada um transtorno. Então, o ideal é que se rompa com essa patologização. Isso também vai contribuir para que a cultura mude e rompe suas percepções a respeito da sexualidade. Certo. Eu vou te pedir licença um momento, até vamos antecipar um pouquinho. Mas assim, para a gente acompanhar um pouco a programação aqui da TV, que nós chamamos o nosso intervalo cultural. Para acompanhar aí o que que vem na programação da TV, mas é bem rápido e a gente já volta conversando sobre esse teu livro.